. Há um tempão que eu não vejo o seu trabalho. Está muito bom. Obrigada. Eu tive uma boa notícia hoje. Parece que eu vou expor em São Francisco. Ah, é? Isso é bom. Meus parabéns. Jane, eu já disse que vou me mudar? Já. Eu ouvi a Green falando que vai para um condomínio, né? É. Imagina só. Eu em Malibu. Dormindo na praia. Pegando onda. Você já tem alguma coisa para fazer? Eu não sei. Green quer que eu trabalhe com moda na agência dela. Quer que eu seja freelancer.